A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça considerou válida o limite para custo variável unitário no leilão de reserva de capacidade de 2021. Na origem, as companhias de energia elétrica Candeias, Potiguar e Gera Maranhão alegaram falta de fundamentação sobre o cálculo do limite imposto e a inexistência de efetivo debate público para a edição do ato, que, segundo elas, teria violado o princípio da competitividade nas contratações públicas. As três companhias conseguiram liminar que garantiu a elas participação no leilão realizado em 21 de dezembro do ano passado. O Ministério de Minas e Energia, por sua vez, sustentou a necessidade de fixação de um limite máximo para fins de habilitação técnica, de modo a restringir a participação de empreendimentos que utilizem combustíveis em desacordo com os compromissos ambientais assumidos pelo país. No STJ, o julgamento do mérito do mandado de segurança impetrado pela Candeias ficou sob a relatoria do ministro Gurgel de Faria, enquanto o ministro Mauro Campibel Marques foi o relator dos mandados de segurança impetrados pela Potiguar e pela Gera Maranhão. A primeira sessão, de forma unânime, denegou a segurança e reconheceu a validade da limitação prevista na Portaria 20 de 2021 do Ministério de Minas e Energia, que impediu a participação no leilão de reserva de capacidade de 2021 de empreendimento cujo custo variável unitário fosse superior a 600 megawatts. Ao proferir o voto, Mauro Campibel destacou que não prospera a alegação de nulidade consistente na falta de apreciação específica do valor do custo variável unitário em audiência pública. Outra questão evidenciada pelos dois relatores foi a preocupação da União em restringir a participação de empreendimentos que utilizem combustíveis em desacordo com os compromissos ambientais assumidos pelo país. O ministro Gurgel de Faria, ao concordar com o voto do colega, também entendeu que não houve ilegalidade na edição do ato do Ministério de Minas e Energia, que atuou no regular exercício de sua competência para formular a política pública a ser adotada em sua área de atuação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto